É rapaz, vai demorar nós passar aqui agora, ó. É o riacho de quem aqui, Josvan? Do Pedro Neuzila, chamado. Pedro Neuzila. Na laranjeira. Ó aí, rapaz, na laranjeira aqui, ó. Vem voltando do São Pedro, indo pra boa lembrança, mas não vai dar de passar agora não. Muita água, chuva forte que deu. E a enxurrada da pesada eu não vou arriscar. Por medida de segurança, eu vou preferir esperar. Um grande abraço.